O nome de empresa também é organização. Por que é organização? Porque é uma coisa organizada. Quanto mais organizado, não é o mais forte que sobrevive, né? Lady Darwin, não é o mais forte, é o mais adaptado. Mas eu diria ainda mais, é o mais organizado que sobrevive. As formigas sobrevivem porque elas são organizadas. São mais organizadas que outras espécies que já foram embora, que já sumiram na história da humanidade. E nós somos uma espécie organizada. Então as espécies que sobrevivem no meio ambiente são espécies mais organizadas. E a espécie mais organizada, ela é mais adaptada. Uma empresa que sobrevive é uma empresa organizada. Você tem que ter organização, números, processos, departamentos, pessoas nas suas posições, o perfil certo. E isso é o conhecimento de uma vida, tá? Não é assim, ano que vem eu vou aprender. Não, você não vai. Ano que vem você vai aprender uma parte, no outro ano a outra parte, no outro ano a outra parte. E aí você vai aprendendo e vai implementando, e vai melhorando, e vai melhorando.